Olá, seja bem-vindo ao curso online sobre metodologias aplicadas ao desenvolvimento de fontes de informação da BVS. Nesta aula iremos apresentar os critérios que guiam a avaliação e seleção de portais para o LIS. Agora que você já conhece o LIS, o localizador de informação em saúde e sabe que essa fonte é fundamental para complementar a literatura científica e técnica tradicional, que é uma fonte que traz o conteúdo mais atualizado da BVS e que tem o conteúdo apresentado em termos de linguagem e formato de apresentação mais flexível às necessidades e perfis de usuários, vamos conhecer o que e como avaliar esses portais. Para iniciar a análise, o primeiro passo é a leitura ou navegação do portal, pois sabemos que a confiabilidade e a autenticidade dos recursos de internet deve ser avaliada cuidadosamente. Saiba que a principal fonte para análise é a página inicial e o conteúdo da página sobre o site. Porém, é necessário navegar o máximo nas páginas internas do portal, descobrir seus recursos, verificar se o portal menciona outras fontes que já são consideradas fidedignas, analisar a URL e verificar metadados que descrevem seu conteúdo no código fonte, analisar a acessibilidade, design, layout e por fim, pesquisar na própria internet se há outros portais que mencionam, comparam ou avaliam o portal que você quer incluir no LIS. Ao iniciar a análise, pense nas perguntas. Quem escreveu a página? Ele ou ela ou a instituição responsável é uma autoridade qualificada? As informações sobre o autor do portal estão disponíveis? Há endereço e forma de contato? Qual o propósito do autor do portal? O título e a descrição do portal são claros e objetivos? É datado, atual, pontual? A informação citada é fidedigna? O portal tem integridade e confiabilidade como fonte? Há algum interesse ou viés não declarado? É uma página que tem fins lucrativos? A URL do portal é significativa? Há metadados bem descritos sobre o portal que possibilitem sua identificação por robôs de busca? Há comentários no próprio portal ou em outra fonte que avaliem o seu conteúdo? Muito bem, agora vamos conhecer o que pode ser registrado no LIS. Basicamente, websites ou portais de internet e redes sociais com conteúdo centrado na área de ciências da saúde e esse conteúdo é abordado de diferentes maneiras, como em portais de instituições que atuam na área, portais temáticos, bibliografias, bases de dados, diretórios e catálogos, bibliotecas virtuais, blogs e páginas como redes sociais de Facebook, Flickr, Twitter, canais de YouTube e outros, perguntas e respostas, perguntas frequentes, congressos, seminários, reuniões, grupos de discussão, comunidades virtuais, bancos de imagens, infográficos, mapas e atlas, indicadores estatísticos relacionados à saúde, notícias, aplicativos para celular, publicações em geral, feeds de notícia e RSS. Quando pensar no escopo e público-alvo do conteúdo, pense na natureza do conteúdo e em que situações ele pode ser aplicado, para quais tipos de usuários ele pode servir. Esse portal traz informações aos usuários dos sistemas de saúde? A linguagem está adequada? Trouxe informação suficiente para esse usuário? Preferencialmente, vamos registrar no LIS portais dos redes sociais criados ou mantidos por instituições como ministérios, secretarias, fundações, institutos, agências, universidades, institutos de pesquisas, hospitais públicos ou universitários, organizações internacionais como Unicef, FAO, OMS, associações de defesa do consumidor e de apoio a pacientes, instituições relacionadas à saúde pública, provedores de cuidados em saúde, centros de controle de doenças e informação em toxicologia, empresas comerciais ou prestadoras de serviços. No caso de empresas comerciais ou pessoas, sempre verificar a existência de conflito de interesse e, se houver qualquer suspeita, consulte a um especialista da área temática do portal. Se não tiver acesso a um e a dúvida persistir, não registrar o portal que gera dúvida ao responsável pela entrada de dados do LIS. Sempre verificar a confiabilidade do conteúdo do portal e, para isso, além de contar com um especialista da área, o profissional da informação pode buscar no próprio portal a certificação recebida de organismos internacionais que avaliam conteúdos na internet. Dentre eles, o RON, The Health On Net Foundation, e o URAC, The American Accreditation Healthcare Commission, são entidades que realizam esse trabalho de avaliação de portais. Além dessas entidades, busque sempre o nome do portal ou instituição na própria internet e verifique se há comentários de usuários sobre essas instituições ou portais, redes sociais e aplicativos. Para avaliar o conteúdo, verificar a pertinência com os temas abordados na área, se sua cobertura ou extensão englobam o tema adequadamente, com a profundidade necessária. Se a informação demonstra precisão, verifique se a informação tem base científica, se as conclusões são oriundas de pesquisas científicas ou somente opinião pessoal, se há referências ou citações a outras publicações, se há um processo editorial ou de revisão por pares, chamado peer review. Verifique atualidade, frequência, regularidade de atualização. Verifique se as fontes citadas também estão atuais. Verifique se há interesses ou questões ideológicas, morais, religiosas, éticas, comerciais ou pessoais, subjacentes às fontes de informação veiculadas, se há publicidade veiculada. Verifique o contexto das informações prestadas, se estão em âmbito local, nacional, regional, se há informações suficientes sobre sujeitos e métodos que propiciam a reprodução dessa mesma experiência em sua realidade. Verifique se há informações sobre condutas éticas, se há consentimento informado dos sujeitos e quais procedimentos adotaram. E, por fim, as condições de acessibilidade ao conteúdo. Procure acessar o portal em diferentes horários e diferentes dias da semana para verificar se tem um servidor estável. Verifique usabilidade checando quantidade de cliques até o conteúdo buscado, se há selos que indiquem o grau de acessibilidade a pessoas com deficiências, se o portal funciona bem nos diferentes browsers, se adota softwares específicos como QuickTime ou console Java, se solicita cadastro de usuário e senha para o acesso ao conteúdo. Verifique se o conteúdo pode ser acessado livremente ou se é necessário o pagamento de assinatura. Cada um desses critérios são itens de verificação no portal e quanto mais seguro estiver da qualidade e confiabilidade do conteúdo e que ele esteja acessível e livre de pagamento, esse portal é um potencial novo recurso para o LIS. Então, vamos conhecer como fazer o registro na próxima aula?